Lembra do tempo de escola Você na picolinha e eu chutando bola Muitas coisas aqui não mudou E o melhor foi que você voltou Pra aqui no paredão você curtindo o trap E eu como sempre escutando rap Tenho uma coisa pra te perguntar Se aceita comigo casar E ontem você era uma menina e hoje é uma mulher Ai que loucura e meu Deus como é que tá seu Zé E dona Rita que fazia aquelas comidas E você era minha melhor amiga E hoje você tá comigo subindo no altar Preparado pra que o padre vai me perguntar Se eu aceito você como a mulher da minha vida E é um sim que você vai escutar Lembra do tempo de escola Você na picolinha e eu jogando bola Muitas coisas aqui não mudou E o melhor foi que você voltou Pra aqui no paredão você curtindo o trap E eu como sempre escutando rap Tenho uma coisa pra te perguntar Se aceita comigo casar E ontem você era uma menina e hoje é uma mulher Ai que loucura e meu Deus como é que tá seu Zé E dona Rita que fazia aquelas comidas E você era minha melhor amiga E hoje você está comigo subindo no altar Preparado pra que o padre vai me perguntar Se eu aceito você como a mulher da minha vida E eu sei que você vai escutar E ontem você era uma menina e hoje é uma mulher Ai que loucura e meu Deus como é que tá seu Zé E dona Rita que fazia aquelas comidas E você era minha melhor amiga E hoje você está comigo subindo no altar Preparado pra que o padre vai me perguntar Se eu aceito você como a mulher da minha vida E é um sim que você vai escutar Ai 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 Fala meu amigo Diogo Souza Tamo junto meu filho do sucesso Rasga a menina E a gente tinha tudo Que precisava pra dar certo Mas sei que dá certo com todo mundo Largou meu abraço pra abraçar o mundo Eu não te julgo, mas já julgando Suas atitudes não condiz com a carinha de anjo Treinou tanto seu beijo em mim Depois saiu voando E mais pensando bem É até melhor você sair ficando com um aí com o outro Vai que ser ronda, ronda e para em mim de novo Ronda, ronda e para em mim de novo Mas pensando bem É até melhor você sair ficando com um e com o outro Vai que ser ronda, ronda e para em mim de novo Ronda, ronda e para em mim de novo E para em mim E a gente tinha tudo Que precisava pra dar certo E mais sei que dá certo com todo mundo Largou meu abraço pra abraçar o mundo Eu não te julgo, mas já julgando Suas atitudes não condiz com a carinha de anjo Treinou tanto seu beijo em mim Depois saiu voando E mais pensando bem É até melhor você sair ficando com um e com o outro Vai que ser ronda, ronda e para em mim de novo Ronda, ronda e para em mim de novo Mas pensando bem É até melhor você sair ficando com um e com o outro Vai que ser ronda, ronda e para em mim de novo Ronda, ronda Mas pensando bem É até melhor você sair ficando com um e com o outro Vai que ser ronda, ronda e para em mim de novo Ronda, ronda e para em mim de novo É até melhor você sair ficando com um e com o outro Vai que ser ronda, ronda e para em mim de novo Ronda, ronda e para em mim de novo E para em mim de novo Alô meu parceiro fofão, repósito bebidas Meu parceiro bichão, coisa e tal Alô farmácia, nossa senhora da ajuda Comercial Gomes, tamo junto Alô zimakers, Gilzinho Transporte É, não é que seu espelho anda diferente Tá refletindo um sorriso muito mais atraente Notei que seu cabelo tem mais brilho e tá cheia de vida O seu olhar confirma que se sente muito mais bonito A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e partiu Esqueceu, desbloqueado Em cima da mesa Célula vibrou Pum, a tela acesa E um contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite Te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é que tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma, que ela já tá aí Alô, PC Guincho Bete, Shalom Armarinho, Josabete Alô, meu parceiro R7 Alô, mãe da rádio, um beijo Alô, meu parceiro Laudembe de Tonho Zoião da mídia A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e partiu Esqueceu Desbloqueado em cima da mesa Célula vibrou A tela acesa E um contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite Te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Uou, uou, uou Ui, aqui quem fala é quem tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma, que ela já tá aí Alô meu parceiro, torre de vocações Música boa, netinho de vocações Você pediu pra esperar um tempo Pro fim do outro relacionamento Falou que ia terminar Pra gente se assumir A mesma ladainha várias vezes Mentiu na minha cara tantos meses Pra que que eu fui deixar rolar Cê ainda tá com ele E deixa que eu ligo pra ele E quanto que a gente se pega Hoje eu vejo a sua intenção, qual foi? Não amou ninguém Não amou ninguém, só usou nós dois Vou contar quando tá comigo Fala mal do outro no motel Quando tá com ele Enche a boca pra dizer que é fiel Essa covardia vai ter um fim Vai ficar sem ele Vai ficar sem ele Vai ficar sem ele, sem mim E deixa que eu ligo pra ela E quanto que a gente se pega Hoje eu vejo a sua intenção, qual foi? Não amou ninguém Não amou ninguém, só usou nós dois Vou contar Fala mal do outro no motel Fala mal do outro no motel Quando tá com ele Enche a boca pra dizer que é fiel Essa covardia vai ter um fim Essa covardia vai ter um fim E vai ficar sem ele, sem mim E vou contar, vou contar Quando tá com ele Quando tá comigo Quando tá comigo Fala mal do outro no motel Quando tá com ele Enche a boca pra dizer que é fiel Essa covardia vai ter um fim E vai ficar sem ele, sem mim E vai ficar sem ele, sem mim Vai ficar sem ele, sem mim É o Diogo Souza Não é que eu não tô afim Só acho que a gente ainda não tá pronto Pra pôr um final no fim Te encontrar agora, chega a minha pavora Tá cedo, vai que eu deito Na sua cama e não consigo mais sair Vai ser estranho só ter duas horas Na cama que eu usava pra dormir Como é que vira esquema Se ainda existe amor Como é que eu vou dar vácuo Na mulher que eu dava flor Como é que vira esquema Vontade eu tenho mesmo Mais medo eu tenho mais Como é que vira esquema Se ainda existe amor Como é que eu vou dar vácuo Na mulher que eu dava flor Como é que vira esquema Vontade eu tenho mesmo Mais medo eu tenho mais Mais medo eu tenho mais Alô meu parceiro, JN Divulgações Arte M Divulgações, Juninho C10 Não é que eu não tô afim Só acho que a gente ainda não tá pronto Pra pôr um final no fim Te encontrar agora, chega a minha pavora Tá cedo, vai que eu deito Na sua cama e não consigo mais sair Vai ser estranho só ter duas horas Que eu usava pra dormir Como é que vira esquema se ainda existe amor? Como é que eu vou dar vácuo na mulher que eu dava flor? Como é que vira esquema? Ai, 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 vontade eu tenho mesmo Mais medo eu tenho mais Como é que vira esquema se ainda existe amor? Como é que eu vou dar vácuo na mulher que eu dava flor? Como é que vira esquema? Ai, 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 vontade eu tenho mesmo Mais medo eu tenho mais Como é que vira esquema se ainda existe amor? Como é que eu vou dar vácuo na mulher que eu dava flor? Como é que vira esquema? Ai, 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 vontade eu tenho mesmo Mais medo eu tenho mais Mais medo eu tenho mais Que droga eu tô te olhando diferente Que droga o que tá rolando entre a gente Não sei dizer Não sei dizer Eu não tô sabendo controlar meu sentimento Quando o seu olhar cruzar com o meu Tô sentindo aquele frio na barriga E eu não sei como isso aconteceu O culpado sou eu A cada beijo no meu rosto Eu já sinto o gosto do que eu nunca provei Quando você chega perto Eu me desconcerto de um jeito que eu nem sei A cada beijo no meu rosto Eu já sinto o gosto do que eu nunca provei Quando você chega perto Eu me desconcerto de um jeito que eu nem sei Que droga eu acho que me apaixonei Que droga eu tô te olhando diferente Que droga o que tá rolando entre a gente Não sei dizer Não sei dizer Eu não tô sabendo controlar meu sentimento Quando o seu olhar cruzar com o meu Tô sentindo aquele frio na barriga E não sei como é que isso aconteceu O culpado fui eu A cada beijo no meu rosto Eu já sinto o gosto do que eu nunca provei Quando você chega perto Eu me desconcerto de um jeito que eu não sei A cada beijo no meu rosto Eu já sinto o gosto do que eu nunca provei Quando você chega perto, eu me desconcerto De um jeito que eu não sei Que droga, eu acho que me apaixonei Alô meu parceiro, caiu atualizações, bola sete Isso é Diogo Souza, ao vivo no 10-5 Com as na cabeça, a tentação na mesa Ela foi no banheiro, celular dando bobeira Com a tela virada me chamando E quando dei por mim já tava curiando Ele mandou o coraçãozinho e ela mandou uma carinha sorrindo De repente foi baixando o nível e o meu desespero subindo Meu Deus do céu, por favor me ajude Doeu demais quando chegou no nude Aí foi lágrima no rosto Quando eu vi o diabinho roxo Ela falando ontem foi gostoso Que desgosto Eu com ela e ela com outro Aí foi lágrima no rosto Quando eu vi o diabinho roxo Ela falando ontem foi gostoso Que desgosto Que desgosto Eu com ela e ela com outro Quem mandou ser curioso Alô meu parceiro Neguinho, gravações Alô John, tamo junto Meu parceiro Robert Cleix, torou Robert Cleix, torou Alô Cid, nem volta, tamo junto Ele mandou o coraçãozinho e ela mandou uma carinha sorrindo De repente foi baixando o nível e o meu desespero subindo Meu Deus do céu Meu Deus do céu, por favor me ajude Doeu demais quando chegou no nude Aí foi lágrima no rosto Quando eu vi o diabinho roxo Ela falando ontem foi gostoso Que desgosto Eu com ela e ela com outro Aí foi lágrima no rosto Quando eu vi o diabinho roxo Ela falando ontem foi gostoso Que desgosto Eu com ela e ela Aí foi lágrima no rosto Meu parceiro John Divulgações Juro Bife, Lucas Divulgações Alô meu parceiro Jairton Divulgações Alô meu parceiro William Divulgações E César Divulgações Tá seguindo a sua vida Parece que tá resolvida E gosta dos melhores ângulos São as maiores mentiras Mas foto não, é fato não Legenda não, é coração Sorrindo em rede social Chorando na vida real Esse copo pra cima não é liberdade O seu superei tá cheio de saudade Da gente Da gente Da gente Esse copo pra cima não é liberdade O seu superei tá cheio de saudade Da gente E da gente Qualquer hora você topa comigo e não se segura Toda mentira tem a perna curta Alô meu parceiro Bruno Sali Divulgações E atualizações Meu parceiro ele é um show Tamo junto É menção boizinho Alô Fábio CDs Portal você na mídia E rudes ou divulgações Faz isso comigo não Mas foto não, é fato não Legenda não, é coração Sorrindo em rede social Chorando na vida real Esse copo pra cima não é liberdade O seu superei tá cheio de saudade Da gente E da gente Esse copo pra cima não é liberdade O seu superei tá cheio de saudade Da gente E da gente Esse copo pra cima não é liberdade O seu superei tá cheio de saudade Da gente E da gente Esse copo pra cima não é liberdade O seu superei tá cheio de saudade Da gente E da gente Qualquer hora você topa comigo e não se segura Toda mentira tem a perna curta Alô meu parceiro de vidro e contreira Alô Carol Macedo, Raiz Sandrade Tamo junto, beijo Alô Tiago, Sucesso Modas Sandra Modas Do One Design É o Diogo Souza E já Que o seu emocional Que já faz tempo que eu tô Que eu tô Que eu tô Engasgado com esse tchau Com saudade Com saudade do meu sorriso Cansado Cansado de aceitar O relacionamento O relacionamento abusivo Cantos igual eu passou por ir Alô Tânia, Maria, um beijo Daniela e Souza Tamo junto Estourou Alô Guilherme e Souza Tamo junto, meu irmão estourado Jura de compositor Estourou E vai doer E vai doer Em mim Mas em você A pancada vai ser Mais letal Prepara aí o seu emocional Que já faz tempo que eu tô Que eu tô Que eu tô Engasgado com esse tchau Com saudade do meu sorriso Cansado de aceitar Eu sei eu sou melhor que isso Engasgado com esse tchau Com saudade do meu sorriso Cansado de aceitar O relacionamento abusivo Tô engasgado com esse tchau Com saudade do meu sorriso Cansado de aceitar O relacionamento abusivo Quantos igual eu passou por isso Se é pra falar de amor É Diogo Souza Solta o groove Meu parceiro Silas Bess Quero ver você cantando comigo assim Vai Essa noite eu notei que você demorou Pra dormir Caminhou pela casa Ligou a TV Eu ouvi Você sussurrando Chorando baixinho Pra não me acordar Se tiver precisando de um amigo Pra desabafar Se for alguma coisa comigo Vamos conversar Eu não quero correr o perigo De um dia você me deixar Escolhi você pra ser minha mulher E sou tão fiel a nossa relação Pelo amor de Deus Se for insegurança Só tira do seu coração Já é tarde Vamos nos deitar Se quiser conversar Na nossa cama Porque eu sei que tudo isso passa Você me abraça E a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor Você tem minha palavra Porque tudo que um homem precisa E dentro da pele de um leão Se esconde um coração Que sobretudo é humano E mesmo que pareça folgar Às vezes pode chorar Quando o amor traz engano Amada minha Você tão fria E eu te querendo Amada minha Enquanto eu brilho Vai me esquecendo Você sai de casa e não vê Que estou pedindo a você Pra me tirar do deserto Tenho que abafar esse amor Que é pra tragar minha dor De peito aberto E juro que eu não vou mais chorar Mesmo que eu possa perder Mais de meu noites contigo Põe um coração de castigo E nenhuma lágrima mais Eu juro Juro que eu não vou mais chorar Mesmo afogado no mar Dos teus amores proibidos Põe um coração de castigo E nenhuma lágrima mais Melhor morrer Melhor morrer que suplicar Juro que não vou mais chorar Alô, Dani Boy DR Produções Abô de Decor Bora, Juro, tamo junto Espeitinho, Paraíba Lagunhas, Bahia Respeito, papai Isso é Diogo Souza É pra dançar agarradinho Simbora É relembrando os sucessos Canta comigo assim, bebê, vai Aô, musicão Eu não sei se foi um sonho ou verdade Mas ela esteve aqui Em silêncio ouvi seus passos na escada Até a porta abrir Sob a luz do abajur da madrugada Se desviu pra mim De repente me apaguei Não lembro nada Acordei assim Apaixonado Meio zoado naquela incerteza Rundo girando de ponta a cabeça E uma saudade que eu nunca senti Quase pelado Corpo molhado, suor e cerveja Corpo quebrado, as garrafas na mesa E o cheiro dela grudado em mim Será que foi verdade ou fantasia? Ou pura ilusão que eu vivia? Será que foi verdade ou fantasia? Ou pura ilusão? Eu tive um amor Um amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Mas hoje estou tão só E na guitarra meu parceiro Júnior Volta pra mim meu amor E eu estou tão só Alô meus parceiros Diego Biocicli Academia Hora Fit Barbearia Ô Portugal Vai sair Tudo bem Se produzir inteira Pra tentar impressionar alguém Deixa ela fingir que tá feliz Conhecer gente nova Conhecer gente nova por aí Beber umas e outras Tentar beijar na boca Achando que assim vai esquecer de mim Vai lá Tenta a sorte Se alguém te machucar Segura o choro e seja forte Vai lá Quebra a cara Eu sei que a sua ida tem volta marcada Alô Alô J-Seis Tudio Alô Loja Requinte Márcio Boa na Brasa Tamo junto Alô Meu parceiro DNCEL MV Multimarcas J-S-R Ar-condicionados Vai sair, tudo bem, se produzir inteira pra tentar impressionar alguém Deixa ela fingir que tá feliz, conhecer gente nova por aí Beber umas em outras, tentar beijar na boca, achando que assim vai esquecer de mim Vai lá, tenta a sorte, se alguém te machucar, segura o chorinho e seja forte Vai lá, quebra a cara, eu sei que a sua ida tem volta marcada Vai lá, tenta a sorte, se alguém te machucar, segura o chorinho e seja forte Vai lá, quebra a cara, eu sei que a sua ida tem volta marcada Alô, Beto Shalom, alô, Armarinho da Josabete, tamo junto Alô, meu parceiro Lau, no Animo Sucesso Modas Alô, minha galera de Itaporanga, falou em Quero Delivery Fala com meu parceiro Evan Newton, estourou, esquece É o Diogo Souza E ela me largou E disse que eu não era mais o seu amor Me ajuda, por favor É a terceira dose, olha como é que eu tô Era só esqueminha Ai, 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 mas queria ela na minha vida Ela voltou com o ex, eu larguei as seis Tô sem contatinho, eu tô off outra vez Oi, novinha Oi, novinha Larga ele e vem viver na minha vida Larga ele, eu quero te chamar de vida Oh, novinha, oh, novinha E larga ele, vem viver na minha vida Larga ele, eu quero te chamar de vida Pensou em iPhone? iPhone Johnny, o melhor de Aracaju Respeita, não tem jeito É o Diogo Souza E ela me largou E disse que eu não era mais o seu amor Me ajuda, por favor É a terceira dose, olha como é que eu tô Era só esqueminha, mas queria ela na minha vida Ela voltou com um ex, eu larguei a seis Tô sem contatinho, eu tô off outra vez Oh, novinha, oh, novinha Vai, larga ele, vem viver na minha vida E larga ele, eu quero te chamar de vida Oh, novinha, oh, novinha E larga ele, vem viver na minha vida Larga ele, eu quero te chamar de vida E vem ser só minha Vem fazer parte da minha vida, bebê Ao vivo no 10SIC Studio Oh, novinha, oh, novinha